Nossa, tô ficando louco com essa mina rebolando Tô ficando louco com essa mina rebolando Ela percebeu, empinou a bunda E veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Vixe, ela percebeu, empinou a bunda E veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima É piru, é piru nas meninas 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 Esse é o clima Esse é o titiguguinha Nossa, tô ficando louco com essa mina rebolando Tô ficando louco com essa mina rebolando Ela percebeu, empinou a bunda E veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Vixe, ela percebeu, empinou a bunda E veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Veio de quatro quicando Veio de quatro jogando Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima É peru, é peru nas meninas 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado